Quando falamos que estamos apaixonados, o que significa isso? Pode ser que este sentimento complexo seja apenas uma ilusão, pode ser apenas uma brincadeira. É, uma brincadeira da natureza só para a gente transar. Pensamos que o amor é importante, mas pode ser sem sentido. Talvez todos os tipos do complexo comportamento humano sirvam para o mesmo propósito. Talvez o amor seja só uma ilusão. Talvez a vida seja um expediente darwiniano sem sentido. É só biologia. Simples. Quando estamos apaixonados, ou quando pensamos que estamos apaixonados, nós fazemos as coisas que fazemos para assegurarmos procriação, para assegurarmos uma transa. Nós somos apenas organismos estúpidos sem sentido. Eu nem sei por que a gente se preocupa tanto. Amém. Amém. Eu lembrei de quando a gente se conheceu É? Por quê? Eu te dei um anel meu E ele não quer sair do teu dedo Não sai nunca É um sinal É um anel É um anel Falei que sai com esse papi É um anel Falei que sai Vamos lá. Eu sei o que podemos fazer. Vá em frente. Vamos rezar juntos. Sim, com muito. Temos que tentar entender o porquê disso. O que que te impede? Nada. Nada me impede. Então? É só arriscar. Não tem ninguém lá em cima. 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 O que é isso? 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 Você está fazendo hein? Quem é você cara? Quando é que você vai me deixar em paz? Você não está elevtando o seu consciente Lembre-se de mim Lembre-se que eu sou Lembre-se de o que passamos juntos Não nos negue, por favor. Nós estamos juntos por uma razão. Que razão? O fato de que você não é o meu, você é apenas o meio. Meio? Sim, o meio. Para levá-lo a Deus. O meio do amor. O meu propósito é muito simples. Cara, o que você quer exatamente comigo, hein? Eu quero encontrar com você. Pra fazer o quê? E conversarmos. Nos conhecemos melhor. Só conversar, nada mais? Sim. Você fica usando assim a palavra amor, hein? É sexo o que você quer? Vocês sabem, Tominho, que não podemos falar disso assim. Há um propósito que não se pode esperar que você conheça por enquanto. E você é seu filho da puta. Fique calmo. Eu sei o que você está tentando fazer. Mas se você acha que vai conseguir, você jamais vai conseguir, Tio. Eu jamais vou te deixar em paz. Você não é louco, cara. Eu vou se enfrentar isso de frente aqui. É melhor nós três conversarmos sobre isso. Nós três? Sim. Eu, você e Clarice. Polícia, Jay. Você telefonou e depois foi à polícia. Trinta mensagens. Você não está bem. Não. Não está nada bem. Tio, dá uma paradinha. Respira. Respira fundo. Está melhor? Convida ele para sair e tomar um chá. Talvez ele não seja um problema assim tão grande. É melhor você me dizer o que isso significa. Vamos tomar um café? Não. Aqui está bom. Mas é melhor outro lugar. Já disse que não. Aqui está bom. Não. Aconteceu alguma coisa, né? Está falando do acidente? Você sabe o que é. Mas quer que eu diga. Então, fala logo. A gente está tudo aqui a saber quem controla quem, não é? Cara, o que você quer comigo? Você. Você é muito cruel. Eu não sei por que me escolheu. Mas agora eu também amo você. E é um propósito para isso. Ó, o senhor... O senhor não. Jed. Me chama de Jed. Eu te vi uma única vez. Não te conheço. Posso te garantir que não sinto nada por ti. Você não precisa fazer isso comigo. Eu fui apanhado nisso. Não estou conseguindo fazer o meu trabalho. Joey, por que você disse que não pode lidar com esse sujeito? Que não pode lidar com essa situação? Amor, o cara veio aqui e ficou mais de 12 horas parado aí na frente de casa. Ligou mais de 30 vezes. A polícia disse que não é com eles. O que você quer que eu faça, hein? A ligação. Por que você apagou? Meu Deus. O que? É uma pergunta simples. 30 mensagens, ligações. Seria uma prova do molestamento para a polícia. A polícia não está nem aí, Clarissa. Tá. Eu poderia ter visto. Ter ouvido as mensagens. Para mim seria uma prova. Sabia que a gente ia chegar nisso. Não sei mais o que pensar, Joey. Então não confia em mim. O que eu sei, Joey, é que eu cheguei de um dia terrível de trabalho e dói de cara com o teu. Dia terrível. Então isso aqui é um dia terrível. Cara, é um lunático! Tá com uma fixação em cima de mim. Será que você não percebe isso? Não vai me ajudar? Se pergunta, Tia. Quem está fixado em quem? Vai se fuder! Você está bloqueando o meu caminho. Você recebeu a minha carta? Eu quero que você lecione isso. É muito importante. Eu coloquei uma pessoa para te seguir. Já não basta você? Você é doente, cara. Paguei um pesquisador. Eu li todos os seus artigos. Eu também tenho todos os seus livros agora. Se afasta de mim. Eu sei o que você está tentando fazer. Mas você acha que vai destruir o que eu sinto por você? Você jamais vai tirar isso de mim. Me esquece. Você sabe que eu sou bastante rico, né, cara? Eu posso contratar qualquer um para fazer qualquer coisa por mim. Há sempre alguém precisando de dinheiro. Se você não deixar eu passar, eu chamo a polícia. Está bem. Está bem, tio. Está bem. Também é difícil para mim. Não precisa esconder tudo usando esses sinais. Que sinais, cara? Está na hora de você admitir que você precisa de ajuda. É isso mesmo. É isso. Tudo e todos estão do meu lado. Está acontecendo exatamente como eu quero. Não há nada que você possa fazer. Nada. 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 Então. Agora ele me manda cartas Quem? Seu amor Sem ironias, por favor Ele mesmo Estou tão sozinho nisso Sozinho, Jô Você está sozinho até comigo Falar comigo sobre o assunto Sabe o que eu sinto? Tem alguma coisa que tu não me contou Eu não sei contar Olha só como tu me olha Esse olhar, Jô Tu é tão lindo Eu não te mereço A letra deles parece com a tu Tu acha? Tá de brincadeira Jô, o que que O que você realmente falou pra esse cara? Pra ele se fuder Isso que eu falei Só disse isso? O que eu acho é que ele quer realmente fuder com você Essa é boa O cara manda cartas Fazer o que sou louco Você não entende, né? Jô Foi você Foi você Você que começou tudo isso Aconteceu por sua causa Você fica brincando comigo, cara Fica fingindo Quando é que você vai me deixar em paz, hein, cara? Você tomou conta de mim Eu não consigo mais fazer nada Nada Por que que você não admite o que tá fazendo, hein, Jô? Tá fingindo que não sabe do que eu tô falando? Hein? E agora? Todos os sinais, hein, Jô? Todos esses malditos sinais Você me ama e quer me instruir? Hein, cara? Eu sei o que você quer, seu filho da puta Eu sei Puto Você quer me afastar de você Mas é você que vai vir pra mim É você que vai vir pra mim E eu vou tá bem aqui Você vier rastejando 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 Você não achou que eu mexeria nas suas coisas? Não é assim que as coisas funcionam entre nós? Me diz, Jôe Eu tô aqui há um tempão Tentando ler uma dessas cartas Não sinto curiosidade Isso não é terrível? Não Eu não tenho nada a esconder Jôe, eu não me interesso pelos teus segredos E se tu não tem nenhum, meu amor Eu também não me importo Mas as coisas bagunçadas Pra mim É um sinal Um sinal, Jôe Meu bem Você tá distorcendo as coisas É pra ficar do meu lado Ah, você acha? Eu não consigo ler o teu sinal Olha, acabou, Jôe Acabou Há muito tempo Me diz Tá pensando nele agora, não tá? Você não para nunca Nunca Me fala com sinceridade Tô Você tá precisando de ajuda, Jôe Eu já fui na polícia Não deu em nada Só que essa ajuda não pode vir de mim O problema tá na tua cabeça Na minha cabeça não tem problema nenhum, amor Tô te perdendo, Jôe Tô te perdendo, eu tô Clarissa Escuta, ó Eu tô estudando isso Cuidadosamente Esse cara Ele tem uma síndrome É Quem tem essa síndrome As pessoas se dividem em dois grupos Você acha que vai resolver isso lendo, Jôe Eu tô te falando que o problema O problema tá na tua cabeça, Jôe Estas pessoas sofrem de um distúrbio psicótico Generalizado É, Jôe? Sim Jôe O portão, Jôe Você disse que tem gente no portão Eu vou lá, não tem ninguém Claro Quando ele te ver, ele vai embora, amor E as cartas? O que que tem as cartas? A caligrafia, Jôe É igual a tua, a caligrafia Você acha isso? Meu Deus, Jôe Será que tu não compreende? Tô assustada Eu também Ele pode ser perigoso Violento Você não consegue ver isso, né? Amar É um negócio complicado demais Louco é quem diz que é fácil Pensar, realizar planos futuros ao lado de alguém E no final pode estar tudo acabado Louco é quem diz que amar é fácil E ao mesmo tempo É isso que me dá vontade de viver Conhecer lugares novos Querer ver o amanhecer O pôr do sol Se torna mais bonito ao lado de você Mas Como tudo que é bom tem um porém Te digo que não é fácil conseguir manter do lado alguém Tudo vira um obstáculo O espetáculo é complicado Então repito Louco é quem diz que amar é fácil Pra mim seria uma prova Você que começou tudo isso O problema tá na tua cabeça, Jôe O lembrante da minha cabeça, Jôe Eu tô com a cabeça, Jôe Eu tô com a cabeça Você poderia ter me matado, poderia simplesmente ter me deixado, mas não, você me atacou. Deixe ele, Joe, por favor. Viu como eu tô louco? O que ele te disse? Eu disseram que você me usou, que me manipulou e depois foi embora. Cala a boca, isso é tudo mentira. Nós tínhamos um sinal. Cala a boca! Toda vez que você saía de casa, ele abria e fechava as cortinas. Isso era um sinal pra mim. Você foi capaz de fazer isso, não é, Joe? Você acredita dele? Acredita? Que esse dano... Joe, Joe! Eu pensava que ela fosse sentir tantos ciúmes. Eu pensava que ela fosse te largar. Então, íamos ficar juntos. Joe, ela é uma vadia. Uma vaca. Uma vadia manipuladora, Joe. É isso que ela é. Olha o que eu posso fazer, Joe. Joe... Mas você disse que o amor é só biologia. Tá brincando. Vem cá. Vem. Vem cá. Tô mentindo. Tentã. Tentã. Vem cá. Tentã. 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 Música Alô? 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 Alô, é que eu queria denunciar o molestamento. O senhor é a pessoa que está sendo molestada? Isso. E a pessoa que está causando esse problema se encontra aí na sua companhia agora? Agora não. Ele estava ainda há pouco aqui na frente do meu prédio. Já lhe fez algum mal físico? Não. Ameaçou em fazer algum mal? Não. Ameaça seus bens? Não. Contra terceiros? Não. Então o senhor pode, por favor, me dizer o que ele realmente está fazendo? Ah, ele me liga a qualquer hora, fala várias coisas. Tá, o comportamento dele é insultante, é obsceno. Não, olha, meu senhor, deixa eu explicar. Ele é um maníaco, não me dá um minuto de paz. O senhor sabe o que ele quer de verdade? Ele disse que quer me salvar. Salvá-lo? É, o senhor sabe, me converter, é um obsessivo. Simplesmente não me deixa em paz. Sinto muito, senhor, sinto. Isso não é assunto policial. A menos que ele faça mal ou aos seus bens ou ameace fazer essas coisas. Ele não está cometendo nenhum crime. Tentar convertê-lo não é ilegal. Não. Tenta. 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 E aí